Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos. Começou a grande corrida do Parque Fernando Lucena em Caruaru. E começou com a batida de senha do profissional e grandes vaqueiros que já se apresentaram na sua primeira senha, na chamada de hoje, de quarta-feira. E o vaqueiro Renan Tobias, montando o cavalo Pokémon, já se apresentaram na sua primeira senha e não tiveram aproveitamento na primeira senha o vaqueiro Renan Tobias no Pokémon. E com certeza o Renan Tobias amanhã correrá a segunda senha, montando o cavalo Pokémon. E irão se classificar para a final. E também o vaqueiro Celso Vitório, que também se apresentou, montando o cavalo Dom Diego Fly, também não teve aproveitamento na sua primeira senha que se apresentou. E acho que ele também irá correr a segunda senha do Dom Diego Fly amanhã, na corrida do Parque Fernando Lucena. Boiada aí muito boa. E é isso aí, vaqueira. Esses dois vaqueiros que até o momento corrido não tiveram aproveitamento na primeira senha. E já agradeço a vocês por acompanhando todo o nosso conteúdo, por se inscrever no nosso canal. Valeu, tamo junto e é nóis!